Fala galera do canal, beleza? Aqui quem me fala, o Anderson Guilherme explica que vocês tem mais uma live pra vocês Bom rapaziada, essa live hoje é bem diferente, consegui comprar meu celular aí mano Eu tô fazendo uma live pra vocês hoje de Free Fire, beleza? Rapaziada, já vou começando o começo da live e pedir pra vocês estarem se inscrevendo no meu canal Compartilhando pra todos os seus amigos, deixando seu like, beleza? Rapaziada, é só um minuto que eu já tô ouvindo mano, só vou ver se eu aconselho lá já Bom rapaziada, voltei mano Fui ver se minha live tava rodando rapaziada Porque mano, tem hora que ele costuma eu tá fazendo uma live aqui em casa, tá ligado? E ela não tá acontecendo Beleza? Mano, eu vou ativar as notificações Pera aí, deixa eu sair aqui Salve pro Eduardo Santos Salve pro RF Gamer Salve pro Victor Silva Salve, salve mano, tamo junto Ô mano, chama aí no Free Fire Eu tô com o celular da minha mãe aqui Então eu vou tá comentando, beleza? Aí você chama lá Beleza mano? Então você chama lá, beleza? Pra tá fazendo aqui aquela live foda, mano Fazendo aqui aquela live foda, mano Fazendo aqui aquela live foda, mano Pera aí rapaziada, eu tô corrigindo aqui Vamo que vamo, vamo que vamo Vai deixando seu like aí na live, beleza? Compartilhando pra todos seus amigos aí Salve pro Powerplay Salve também aí Pra minha mãe, né? Que é eu que tô mexendo aqui no celular dela Tamo junto Vamo que vamo rapaziada Começou uma live hoje um pouco diferente, mano Beleza? É, rapaziada Se vocês quiserem ver meu cenário aqui, mano Eu tenho um segundo canal Eu vou colocar o link ali na descrição e depois, beleza? Aí mano, vocês passam lá Rapaziada, vocês passam lá Pra vocês verem aí o meu cenário, mano Não foi aquelas coisas lá não Mas dá pra gente fazer um vídeo Laís 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 Reis Laís Reis, mano Então rapaziada, vocês chamam aí, mano É, meu celular tem hora que ele costuma dar uma bugada assim mesmo Por conta do gravador que eu estou usando, beleza? Vou tirar aqui Então rapaziada Vai trazendo mais gente pra live Deixa eu ativar aqui Pera aí, mano Cadê o... Pera aí, rapaziada Deixa eu só ativar aqui as... Aqui no canto aqui, ó Deixa eu ativar aqui as... Negócio aqui, mano Esqueci o nome do negócio As conversas aí, mano Deixa eu ler aqui por enquanto, mano Que se vem mandando conversa nova aí Eu vou estar falando pra vocês, beleza? Isso, mano Isso, Victor J2, mano Meu celular é o J2 É isso mesmo, é o J2 Então vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Meu, vamos que vamos Vamos fazer uma partida aqui no ranqueado Beleza? Eu vou começar aqui, mano Vou tirar esse relógio meu Porque... Tá atrapalhando Os cachorros já começam na latição, mano Na casa do vizinho, tá ligado? Isso aí, RF Games 001 Fraudinha O seu também? Pô, pera aí Que eu não entendi não, parça O seu tá... Ah, tá Seu celular também é J2, né? Ô, Victor É, mano Na próxima eu vou estar chamando o C, beleza? Vamos que vamos Bora divulgar a live, rapaziada Compartilha a live aí, mano Pra gente bater 1500 ainda No final desse ano, rapaziada Ajuda eu aí Hum Se tiver algum barulho Errado na live Vocês me desculpam Vamos que vamos Eu tô jogando desse novo modo aqui Se ficar ruim, rapaziada Eu vou tirar, beleza? Aí amanhã eu vou até mostrar pra vocês Como que é, mano É nóis, pai Beleza? É, no meu outro canal, mano Eu vou voltar com o Anderson Vlog 01 Se você pesquisar Aí vai ser o primeiro, rapaziada Vamos que vamos Ah, deixa eu ver as horas aqui 23 11 e 35, mano Eu vou ter que pegar aqui, rapaziada Porque senão vai ficar bem ruim Pra me jogar, tá ligado? Deixa eu ver aí Rapaziada, tem um novo bug aqui, mano Se eu achasse essa ponte Eu vou estar mostrando ele Pra vocês depois, beleza? Eu acho que é nesse mapa aqui também, mano Bora cair por aqui, ó Não vai dar não É na ponte também não É nenhuma muralha, mano Que divide duas cidades Deixa eu ver por aqui, não Vamos descer aqui mesmo, então, mano Daquele pique Como que vão? Deixa eu passar isso aqui Pro canto aqui Senão não vai ter como eu correr no negócio, né, mano? Aqui vão Rapaziada, eu vou passar aqui pra cima, mano É, vai ficar bem melhor aí, mano Rapaziada, não é que meu celular tá bugando, tá ligado? É o gravador, mano É... Tem gente aqui já Salve pro Pedro Lopes, mano Salve, salve, Pedro Eu ia pular dentro daquela casa ali, mano Só que já tem gente lá E eu tô desarmado, mano Então eu nem vou Tá ligado? Rapaziada, o som da live tá bom, hein, mano? É, mano Era bom, velho Só que eu vou tomar só pra vocês amanhã No meu segundo canal Que é de... De vlogs, mano Tá uma merda pra eu jogar lá, velho Deixa eu ver quem comentou aqui, mano Peraí Ai Peraí Peraí que já já eu leio os comentários, rapaziada Deixa eu pegar uns trembão aqui, mano Pra mim trocar com os caras Mechilão Então vamos que vamos Deixa eu ver Pegar esses dois aqui também, né Mas pasma, né Espais, ó Trocar no lugar esse aqui, ó Esse aí Bora usar igual esse aqui, né, mano Pra gente ir ou ler os comentários aqui Peraí Eita, qual que eu coloquei o dedo na frente Peraí que eu vou estar mandando salve Eu preciso até calma Deixa eu olhar no celular da minha mãe Que esse aqui meu Já deu zebra, mano Peraí Só um minuto Qual que o celular dela cai, mano Deixa eu ver quem mandou o que Deixa eu mandar salve pro Pedro Já mandei Deixa lá no lugar que tava É, mano Pro lugar que tava é meio difícil, viu Vitor Salve pro Bart Games Zero, zero, seis Salve, salve, mano Obrigado você tem que comparecer Da live aí, parceiro É... Salve pro Samuel Fonseca, mano Diz a lenda aqui De quem deixou ali Que vai ganhar um Presente do amigo no Free Fire Muito claro Ah, mano Gostei, viu, Samuel Valeu, parceiro Valeu mesmo De coração Vamos que vamos então, rapaziada Bora caçar algumas coisas aqui Pra gente pegar, mano Deixa eu ver aqui Eu peguei esse capa 2 aqui Essa bala aqui também Subi aqui em cima aqui, velho Porque Bora pegar a vida, mano Ixi, vida Nem mochila eu tenho, velho Que isso Peguei essa K aqui, então Isso aí Vamos que vamos, rapaziada Uma livezinha insana Pra vocês Quero bater muito A meta de 1500, beleza Então vai se inscrevendo No canal, mano Compartilhando pra todos Os seus amigos aí Samuel Fonseca Tô ajudando Partilhando Normal ou ranqueada Mano, eu tô jogando Partida Rank Beleza E o gravador, mano Eu não sei porque Eu tava gravando os vídeos Com ele hoje Eu sou Tão Você ganhar roupa de que, mano Ganhei a roupa da Ah, não Mentira, mano Você ganhou, velho Nossa, mano Eu queria muito, velho Ela Um colega meu também Tinha ganhado, mano Eu fiquei puto com ele Tá ligado Vou sair de quebrão aqui Rapaziada Botar na live Pra rodar ali Ele é, mano Ele é muito sortudo Você também é sortudo, cara Deixa eu baixar Isso aí Deixa aí, mano Eu passei naquele vídeo lá E deixa o like, beleza Barulhada, mano Vem na hora da minha live Você gasta uns 5 pirulitos Mano, eu peguei uns 4 pirulitos aqui Até agora, velho Mano, eu tô sem arma nenhuma, velho Que é muito difícil aqui Ainda mais que eu tô começando essa live hoje, mano Vamos estar gravando pra vocês assim, velho Fica muito esquisito, tá ligado? Matei ninguém, mano Matei 20, rapaz 20 não, 15 Tem tiro aqui, ó O que eu tô fazendo, gente? Aí já tem gente aqui, mano Aí, aí, aí Aqui, ó Bora com a 1 Aí, tá Eita Nossa, apesar de eu morrer, mano Bugou pra caralho aqui, velho Puta, mano Bugou mesmo aqui, velho O negócio aqui foi foda Eita, que isso, mano Tô apertando alguém errado aqui Vamos sair, então Ô, mano Por que que bugou, mano? Peraí, rapaziada Só um minuto, beleza? Só um minuto Então, rapaziada, eu voltei, mano Foi só um tempo aqui, mano Pra mim, pra mim, ajeita O negócio é pedir esse Pra parar de barulho lá, mano Que o barulho tava chato, velho Gostou cinco pirulitos Samuel, fonseca Eu peguei nenhum Que isso, Samuel? Que isso, mano? O pirulito é o que mais tem, velho No jogo, mano Por Deus Na primeira que eu rodei Eu ganhei O vídeo Você é muito largo mesmo, mano O que que mandou pra mim alguém? Vem lá Vai lá Com o Diegão Ô, Samuel Podemos sim, mano Vai chamando aí Mandando solicitação aí Pra gente tá jogando, beleza? Deixa eu ver quem mais aqui De rua Do sorte royale Que eu ganhei Girei grátis E ganhei De primeira Ô, Samuel Você tá foda, hein, mano Salve o Patrick Games, mano Desconectando Dedo Aí que meu amigo Você merece Valeu, Patrick Que você também merece, parceiro Oi O cara de grosa Eu chamei o lá Podemos jogar Podemos sim, Samuel Rapaziada Vocês dividem aí Divide não, mano Divulga meu canal aí, tá ligado? Pra bater 1500 Rapaziada Bora ajudar aí a meta Pra bater 1500 aí Vambora Vamos que vamos Rapaziada Eu vou ativar aqui o microfone Se os povo estiverem falando muito Você fala, viu, mano? Ô, Victor Espera só eu acabar essa partida aqui Então a gente joga, beleza? Vai aqui, beleza E aí, galera? B master Então Já vai lá Já miro Eleitos Quando Now Vib E aí se rapaziada galera então mano não mano não é contigo não é com vocês aqui do chat não rapaziada é daqui do free fire rapaziada rapaziada ô vitor tá foda que vocês estão aí mano ó galera nossa mano os cara conversa demais rapaziada o samuel não é com os cara aqui do chat do free fire mano os cara tá um bicho tá foda aqui o negócio Vocês estão ouvindo o chat do Free Fire? Ô, galera! Ô, mano! Os caras estão ignorando, rapaziada. Ô! Ixi, até eu vi esse aparelho. É nóis, Patrick, você também merece, parceiro. Eu acho que eu acho um pirulito aqui. Aí, achou o pirulito, ó, mano. Tão fácil achar um pirulito aqui, mano. É, mano, eu percebi, velho, que os caras não me ouviram aqui, não. Eu vou até desligar aqui, ó. O micro, mano. Vou até desligar o micro aqui. Porque você é louco. Os caras estavam falando alto os trem aqui, mano. Os caras não sabem jogar Fifa e calado na contenção, não, rapaziada. É, eu sei também, tá, ó. O microfone... Não, eu tava com o microfone ligado, mano. Desliguei agora. Você pode falar... Falar 50 vezes e os caras não ouvem você. Né, mano? Não precisa ver, mano. Os caras me ignorou, velho. Salve, 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 salve pra Emily Games. Obrigado por você que eu apareci na live, Emily. Boa noite. Ó o pirulito aqui, ó. Outro pirulito eu peguei. Ó, depois eu vou tentar falar com eles de novo aqui, mano. Vamos ver. Boa noite aí, Sermão. Boa noite aí, galera. Boa noite, Emily. Rapazé do Natal tá quase chegando aí, mano. E eu tô feliz aqui no Naipão, tá ligado? Vamos que vamos. Primeiro que eles... Primeiro que ele vai com Deus. Isso aí, rapaziada. Vamos divulgar na live, mano. Bora bater 1.500 aqui. Vamos ver se a gente consegue bater 1.500 nessa live. Vamos que vamos. Tá meio bugado, mano. Eu tô achando meio ruim esse Free Fire aqui. Mano, só na hora que eu faço uma live... É que ele fica bugado, mano. Porque quando eu tô gravando um vídeo normal... Ele fica um pouco, rapaziada. É, eu e você grava comigo um vídeo... Mano, a gente não grava assim, mano. A gente grava. Beleza? Tem que me chamar no WhatsApp lá e conversar tu direitinho... Pra gente marcar, mano. Pra gente fazer uns vídeos foda, tá ligado? Nossa, não. Eu nem colete eu peguei. Tô querendo usar o bagulho aí. Tem doido atirando aqui. Nossa, mano. Não peguei nada, rapaziada. Aí, agora eu peguei. Nossa, mano. Tá muito bugado e muito ruim pra tá jogando, viu, véi? Sério mesmo. Vamos que vamos, filho. Rapaziada, eu vou colocar o link do canal do meu irmão na descrição. Se você quiser, se inscreve no canal do meu irmão também, beleza? Ele já tinha vídeo, sei lá, mano. Só que ele tinha parado com o canal. Porque ele não tinha celular pra postar vídeo. E eu não ia emprestar o meu, não, mano. Porque... Tudo que empresta é de como? Tô falando em like. Bola de espaço. Bola de espaço mesmo, né, mano? Vou tentar ruxar aqui no pessoal. E tu... O que que o Vitor falou? Camila, né? Tiel? Ah, pode, mano. Agora eu tô ligado em que é, mano. Ser irmão da Camila na Tiel, doido. Eu tô ligado, mano. Agora eu tô ligado em que é, rapaziada. Tô ligado, mano. Salve, salve pro Vitor aí, mano. É nóis. Ô, mano. Divulgar live pra nós, hein, Vitão? Ajuda a gente aí, pai. Ô, mano. Eu tô jogando squad aqui. Eu tô longe dos caras, véi. Eita, porra, mano. Peraí que tá tudo bugado aqui, rapaziada. Tudo bugado aqui, mano. Aqui, mano. Eu acho que eu tô voltando na mesma casa aqui. Mas que Deus, cara, mano. Ah, tá turaca. Então vamos pegar esse carro aqui, ó. Mas às vezes eu vou comer esse corbomelo. Tá meio difícil aqui. Meus braços, eu tô doendo também, mano. Salve pro Cauã. Posso jogar com você? Pode sim, Cauã. Boa noite aí, meu querido. Seja bem-vindo à live. Pode jogar sim, mano. Vamos que vamos. Deixa o deslike e volta pra seu bronzinho, mano. Não que é isso mesmo? Não, os caras é foda, mano. Os caras tudo aí é foda. Vamos que vamos, então. Bora juntar com a nossa galerinha lá, rapaziada. Bora ficar junto com eles. Beleza? Vamos divulgar a live também, rapaziada. Bora ver se eu pego um Kai-500. Vamos que vamos. Tá vendo? Começou o piloto. Explodir fuga, pai. Beleza, eu vou chegar chegando, hein. Deixa eu ver se eu achar alguém pra me atropelar aqui, mano. Não é que eu sou o Zeca, né, rapaziada? Mas eu gosto de ver. Salve pro Biel. Biel Évili Oficial. Évili mesmo? Como é que é? Biel, o quê? É que eu vou ter que ver aqui, mano. Já, já eu vejo aqui, mano. Deixa eu... Ô, Vitor. Chama nós aí, 001 Fraudinha, pra nós jogar aqui. Pera aí, rapaziada. Deixa eu ler essa live aqui. Não é Biel, não, mano. É Bia, mano. Tô lendo errado. Bia é Oficial. Salve, 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 Bia. Tamo junto aí. Obrigado por comparecer a live, beleza? Deixa eu ver se tem um canal aqui pra me retribuir, mano. Pera aí que eu vou dar uma olhada aqui agora. Repara o canal... 830, hein? Tô se inscrevendo no celular... Eita, pô. Tô com os dedos no... Eita. Os caras querem explodir meu carro, mano? Os caras... Pilantra? Tava com o dedo na tela aqui, nem vi, mano. Pera aí. Nossa, minha live hoje também é errada, rapaziada. Mas é de costume, mano. Aqui, ó. É escrito. O celular aqui da minha mãe, beleza? Minha mãe não importa não, né? Deixa. Pera aí, rapaziada. Aí, mano. Eu tô meio jogando meio errado aqui, mano. Eu tô meio nervoso, tá ligado? Deixa eu agachar aqui, rapaziada. Deixa eu colocar aqui o celular. Só que eu me abri essa janela que tá fazendo calor. Ô, Bia. Desculpa aí, mano. Eu errei seu nome. Desculpa aí. Nossa, mano. Tá fazendo um baita calor, rapaziada. Nossa, mano. Então, beleza, Bia. Foi mal aí. Como que vamos, então? Apenas a dar safe já tá fechando aqui. Eu tentei ligar o microfone pra conversar com a galerinha. Só que estavam uns puta xingadeira lá, mano. Aí eu falei assim, cara, eu nem vou nem falar nada. É, mano. Natal aqui faz calor. Mas no Japão não faz não, mano. No Japão não faz frio, né, mano? Japão é inverno, né? Eu acho. Ao contrário do Brasil. Ok, rapaziada. Eu vou ver se não vocês vão bug aqui, ó. Era aqui, mano. No começo da live que eu falei. Quer ver, ó? Eita, pô. Peraí que eu tô errando. É tudo aqui o lugar. Quer ver, ó? Bug não, né, mano? Isso aqui você vai fazer. Isso aí é 24 horas que você quiser. Um colega meu que eu conheci hoje me ensinou, mano. É... Esqueci EP alguma coisa. O nome dele eu esqueci. Quer ver, ó? Eu já passei do lugar? É, rapaziada. Eu acho que eu já passei do lugar. Vamos subir aqui de novo, então. Vai? Aqui, ó. Eu acho que é aqui, então, velho. Não, não é aqui, não. Ou é aqui? Deixa eu ver. Aí, mano, ó. Que doideira, mano. Você vai subir em cima do muro aqui. Ai! Só vai poder andar agachado, hein? Aí, ó. Ah, caí. Quer ver? Tem um babaca tentando me imitar. Quer ver, ó? Olha lá, olha lá. Não tô falando. E é muito da hora, mano. É muito da hora esse negócio aí. É, Samuel. É... Está tudo normal. Aí você vai... E morre. É, mano. Ô, maranha. Né, mano? Mas, ô, Samuel. O negócio aqui, mano. Tá meio difícil aqui pra ele estar jogando, velho. Já chamei. Beleza, mano. Hein, galera? Vai divulgando a live aí, mano. Bora pegar um 500. Beleza? Deixa eu correr aí, mano. Não tô jogando com a mão. Vou. Eu vou deixar pra virar ali em cima, mano, ó. Eu creio que aqui deve ter gente, rapaziada. Eu creio que aqui deve ter gente. Não matei ninguém, mano. Vou ter que aumentar o brilho do meu celular também, rapaziada. Tá muito baixo. Agora que eu lembrei isso, mano. Ô, Cauã. Mais fácil você me chamar aí, mano. 001. Fraudinha. Beleza? Com U. Vou esconder aqui, rapaziada. Pra mim ler os comentários. Salve pro Romeu, mano. Salve, salve, parceiro. Obrigado. Se eu aparecer a live, tem gente aqui, ó. YouTube sem arma, pai. Espera aí que já já eu leio os restos dos comentários, rapaziada. Eita, porra. Ó, já deitou um colega aí. Eita. Nossa, eu nem tô vendo. Calma, pai. Cadê o cara, mano? Cadê o cara, rapaziada? Eu não vi, mano. Ah, mano. Bem aqui, mano. Nossa, rapaziada. Não vi. Espera aí, rapaziada. Deixa eu aumentar o brilho do celular aqui, ó. Porque senão não vai dar pra gente jogar, não. Vai, mano. E aí... Tá tirando todo mundo. Então, vou colocar o brilho aqui, assim, ó. Aí, agora dá pra também ver melhor, mano. Salve pro... TAM Slug, mano. Salve, salve, parceiro. Obrigado. Você tem que comprar essa live aí. Boa noite aí, mano. Deixa eu ler os comentários aqui no celular da minha mãe. Porque tá ruim aqui, mano. Rapaziada, essa live aqui é mais uma live teste, beleza? Pra ver se vai dar pra mim começar a gravar desse jeito, mano. Ximari, mandou ganado. Vai morrer, quer ver? Não morreu. Quase, mano. Quase, quase, quase. Salve, salve pro Reginaldo aí, mano, ó. Vitor pediu aí, mano. Salve pra ele. Salve, meu pró. TAM Slug. Deixa eu ver quem mais aqui mandou. Pera aí, rapaziada. Eu tô lendo aqui no celular da minha mãe, mano. E tá meio... Salve pro... Destructo Games. Ah, então... Ô, mano. Tá bom mesmo? Nossa, no celular da minha mãe aqui tá ruim, velho. Tá muito ruim. Tá muito ruim o celular da minha mãe aqui. Aí eu acho que... Tipo, que a T no meu, tá ligado? O celular tá do nos bug, rapaziada, por conta do gravador. Então eu vou ter que trocar. Deixa eu ver se a gente ganhou mais ou menos. Menos 5. Aí, rapaziada. Ó, quem quiser jogar comigo aí? Só tá... Eu vou tá mandando convite, beleza? Ah, então beleza o Slug, mano. É nóis. Rapaziada, passa no canal do TAM Slug aí, mano. Daquele jeito, sem nem falar. Tá vendo? Canal rica assim, mano. Sem nem falar o nome do negócio. É isso aí, Cauã. 001 fraldinha, mano. Desse jeito aí. Meu nick no Free Fire. Beleza? Deixa... Peraí, rapaziada. Eu vou ter que sair aqui primeiro, ó. Porque senão ele já vai começar, tá ligado? Beleza? Bora manter então meu próprio squad. Bora aceitar aqui o Victor e o... Xarope. Xarope, mano. O Xarope ali de baixo eu conheço, hein? Conhece assim, mas só vou ouvir. Você não sou muito de troca ideia, não. Mas vamos que vamos. Aceitar todo mundo aqui. Vamos embora fazer um squad, mano. Vou deixar o mano aí, beleza? No ranqueado. E bora que bora, rapaziada. Bora divulgar a live aí. Bora bater 1.500 ainda, mano. No final desse ano aí, beleza? Vamos que vamos. Chamando mais gente aqui. Nightboot, mano. Quem será que ativou o Nightboot? Salve do canal do Oxinho, mano. Aí aceita depois. Beleza, mano. Depois eu vou estar aceitando sim. Beleza, depois eu vou estar aceitando sim, pai. Opa, tem mais convite aqui. Bora que bora. Samuel. Aceitei o convite do Samuel. E tomara que vocês estão online pra mim tá. Destructor Game. Salve, salve pro Destructor Game. Mano, Destructor Game. Isso aí. Só chamar, mano. Adicionei, adicionei. 001 Fraudinha. Salve, salve também aí pro Lucas Vlogs. Obrigado por comparecer a live aí, meu parceiro. Salve, salve também pro Enzo Gameplay JR. Salve, meu parceiro. Obrigado por comparecer a live. Muito obrigado mesmo, mano. Já vai deixando seu like aí no canal, rapaziada. Vai compartilhando com todos os seus amigos aí, beleza? Bora aceitar aqui, mano. Tá difícil pra aceitar aqui, peraí. Bora que bora. Samuel, eu vou estar chamando, mano. Vou chamar aqui, ó. Já vou ter pedido, vou chamar. A galera já tá pedindo, vou chamar. Vou chamar todo mundo aqui. Quando montar em site, a gente já tem que jogar, beleza? Opa, 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 opa. Deixa eu ver quem mais aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, rapaziada. Mano, tá muito meio bugado aqui, mano, tá, mano? Tem gente também, tá boa, não. Xarope entrou aí. Já morreu. Bora aceitar que eu já morreu. Já morreu, mano. Eu morri, sim, em duas partidas aí. Fui bem rápido, tá ligado? Xarope, pô. Tá meio difícil pra aceitar. E tu já morreu, hein? Peraí, rapaziada. Pô, peraí. Deixa eu passar esse negócio pra cá. Passar esse negócio pra cá, mano. Pra mim que tá... Eita. Eita. Coloca aqui em cima aqui, mano. O negócio bugou, mano. Nossa, mano. Peraí, rapaziada. Eu tinha um... Caiu, mano. Cadê o negócio que tava aqui assim, ó? Sai daqui, ó. Peraí, mano. Deixa eu limpar essa tela aqui, ó. Porque... Acertar, louco. Aí, agora deu, mano. Bora passar pra cá. Agora vamos que vamos, entende? Vou chamar mais gente aqui pra gente começar a fazer a ranqueada. Vou chamar o João. Chamar a Dudinha, mano. Eu tinha gravado um vídeo com ela aí também. Vamos que vamos. Opa! Juninho, mano. Deu pra chamar a Dudinha. Não, mas deu. Então vamos... Ixi, já saiu, mano. O cara saiu. Vou começar, mano. Calma aí que eu vou começar, beleza? Tem mais solicitação, mas eu vou aceitar ela depois, rapaziada. Bora aqui. Vou fazer essa aqui mesmo, beleza? O pessoal tá dando os bugs, mano. Eu não tô entendendo isso, cara. Não tô entendendo isso. Victor Silva, não, mano. Chama eu. Vai ter que ser na próxima vez. Você não tá aceitando, mano. Eu mandei convite pra todos que estavam online aí. A de rir é pior, mas a de chorar é maior. E o... Estructo Game, mano. Eu tô montando meu squat agora, pai. Tá entendendo, mano? Não chegou. Ué, mano. Eu vou trabalhando aqui depois aqui, então, beleza? Ô, Samuel, eu não faço a lista, mano. Porque, mano, tá aberto aí pra quem quiser jogar, tá ligado? Quem mandar convite aí e aceitar, mano, vai tá jogando aí. Vamos que vamos, rapaziada. Salve, salve pro Twister, mano. Salve, salve, parceiro. Obrigado por comparecer a live. Que uma boa noite aí. Beleza? Tem cinco na live aí, rapaziada. Quatro likes, rapaziada. Vai deixando um like aí, mano. Vai deixando um like aí. Compartilhando com seus amigos aí, beleza? Bora bater a meta de 1.500 inscritos, mano. Falta 100. 100 não. Falta... Eu acho que uns 80 é alguma coisa. Ou uns 70. Não tem assim. Ó, os caras já pulou, mano. Eu vou pular aqui também. Tá vendo? Vou pular mais espirando pra cá, ó. Samuel Fonseca. Feliz... Fiz no liso, é. Quem não jogou... E quem já jogou... Ô, mano, mas ainda ninguém jogou, tá ligado? Ninguém. Começou até agora aqui, mano. Se eu saiba, ainda ninguém jogou. Mas quem jogou já, mano, não vai jogar de novo, não. Salve, salve pro Davi... Dima. Davi Dima. Quem comentou Dima ou o que mais, mano? Só Dima. Ô, Twister. Mano, esse negócio de moderador, mano. Vixe, já derrubaram lá, mano. Deu mole. Mano, esse negócio de moderador... É só quando eu bater 1.500, mano. E eu vou colocar alguns de moderador. Ô, Samuel. Vocês vão jogar, mano. Vão jogar na próxima. Agora vocês dois vão jogar. Fala o nick aí de cada um. Do Victor aí pra mim e do outro aí pra mim tá chamando lá. Eu acho que vou ter que pausar a live de novo, rapaziada. Nem eu. Então eu vou montar um squad aqui, ó. Com o Destroy Game. Destroy Game. Eu não tenho isso, mano. Esqueci até o nome. Beleza. Bora montar uma live com ele. O Vito e o... Vito não, mano. Como é que é o nome? Os outros dois que eu tinha falado lá, mano. Deixa eu pegar esse K... Ah, não é. Esse KS, eu acho que é. Deixa eu deitar aqui, apesar de ler alguns comentários. Salve, salve pro Davi, mano. Se você passar a sua conta, eu posso te mandar um presente. Pode ser tudo. Tudo da loja. O meu é Pedro. Beleza, Pedrão. Vou tá chamando lá. Obrigada. Passar a conta, mano. Como assim, cara? Peraí, eu acho que tem um... Mano, tipo... Quem não quer um presente, né, mano? Quem não quer um presente? Só que o problema, mano, não é receber o presente. O problema é... De passar a conta, tá ligado? Ó o Vito pedindo um presente aí, mano. Não. Que da presente, mano. Eu tenho que ganhar um presente, velho. O cara quer roubar meu presente. Bora trocar de arma aqui, ó. Tirar essa bala aqui. Nossa, apesar de... Tá muito mugado, mano. Olha. Muito mugado. Opa, tem um cara aqui ainda. Mano, o cara tá dentro da água ali, ó. Ó lá. Tô tomando tiro. Vai, mano. Entra aí. Corre, pai. Peraí, rapaziada. Eu vou ter que... Nossa, mano. Peraí que eu vou ter uma pausa na live aqui. Porque eu tenho que arrumar isso, mano. Olha. Pra vocês verem como é que tem o lugar do negócio, pai. Eu vou dar uma pausa. Vai, mano. Nem pausa o negócio que eu queria andar. Peraí, mano. Tem um cara... Você é louco? Monstra, mano. Bugou. Bugou fake. Deixa eu te ajudar, mano. Tá. 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 É, rapaziada. Morreu um colega aí. Morreu. Sinto muito pela morte e pelo falecimento. Vou limpar aqui essa câmera. Tá. E difícil que foi jogado. Acho que eu achei ele, ó. Nossa, mano. Nossa, mano. Que isso, mano. Em vez de atirar no cara, ó. Olha, rapaziada. Era pra me ter matado aqui, mano. Não. Não. Morrer. Vou morrer. Vou morrer. Eita. Eita, mano. Morri. 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 Bora sair, então, rapaziada. Quero pedir desculpa aí. Meu senhor tá meio bugado. Não gostei. Não vou fazer live mais nesse gravador. Só vou gravar vídeo, tá ligado? Eu não vou fazer mais live nesse gravador, mano. Por quê, mano? Por quê, velho? Tá bugado. Muito bugado, mano. Então não dá pra jogar aquele bugado. Sou hack de gym, mano. Posso... Passa um nick. Ah, mano. Hack. Hack. Eu não apoio hack, não. Tá ligado? Passa um nick. Passa um nick. Mamãe, no céu tem pão? No céu tem pão. Eu já fiz essa piada muitas vezes. Bom, parça. Se no céu tem pão, não sei. Vamos, mano. Só sei que eu tô com fome. Então faz. Então faz fora da vida. Tá, agora? agora aí rapaziada vamos ver se vai dar para jogar aqui mano porque esse gravador tá bugando meu celular mano e agora que eu descobri também não mano hack é foda velho hack é foda tá ligado hack é foda mano eu vou rapaziada bora montar os quad com cara sair aqui saindo rapaziada quem jogou não joga mais o que jogou na manhã joga depois um começa calma mano os caras está pedindo começar vamos então pegar mais um aqui rapaziada depois eu vou tá mudando de gravador para mim ver uma power play adicione eu e victor victor beleza vitor vamos adicione eu mais fácil precisava chamei o pedrão aí beleza adicione o que vai ser mais fácil 001 fraldinha adicione que eu vou aceitando beleza o samuel tá pedindo salve salve por rômulo rvg 13 salve salve rômulo rômulo eu não ia gravar mano tá ligado não ia gravar você tá do victor aqui mano mas espera aí que eu não vou começar ainda não bora chamar mais gente aqui é só que é um chamado apesar de chamar outras pessoas aí mano opa apertei não vai ficar errado aí vai ficar foda hein vou chamar esse aqui também também o samuel o boy play beleza avô tá chamando aí rapaziada ó só não vou começar ainda deixa eu ver aqui e mais um outro aqui quer ver ó e não mano eu vou sair aqui e porque tá chamando outras pessoas mano então não vai dar salve salve o pudigão br salve meu querido obrigado obrigado você tem que comprar esse da live pode play beleza mano ô mas se você me chamar aí o xarope tá pedindo aí mano agora não mano deixa eu só ver quem que vai jogar aqui então eu não quer presente porque vamos rapaziada quem falou que vai chamar aí é o victor victor zw android salve salve eu queria um presente os caras estão querendo presente rapaziada então vamos fazer o que rapaziada ó é falta quem pra jogar ainda mano comenta aí quem que falta pra jogar e o do recorde meu tá muito bugado no jogo sabe o que eu vou fazer ó o que vem apesar do ó eu vou limpar as pastas fechar todas e vou entrar no fifa e de novo mano peraí o patrick aí na live de novo valeu patrick peraí deixa eu pegar o celular aqui mano o negócio saiu foi de tudo rapaziada peraí mano eita mano sem querer eu acho que eu desliguei o celular velho vamos lá no free fire de novo eu voltei no free fire aí sem querer eu desliguei o celular rapaziada foi mal mano isso acontece na minha live mano por que que só eu vou dar errado na minha live mano e aí mano tranquilo zw galera calma ele vai tentar chamar nós davi poxa queria mandar presente ó davi você também tá foda hein mano querendo mandar presente aí e chama lá o zw chama aí mano 001 fraldinha eu vou tá mandando o nick aí ó esse aí é meu nick eu mandei aí beleza no celular da minha mãe então vamos que vamos só ver quantas pessoas que tem aqui na live minha mãe aqui tava marcando 20 pessoas é isso mesmo rapaziada você tá aqui do romulo o romulo como é que eu vou falar tudo aqui mais mensagem beleza sim mano o romulo colocou no esquarte deixa eu ver se dá pra ouvir chamar o pedro o pedro o pedro tá cheio nossa o romulo colocou no esquarte coloca no esquarte mano ó o romulo perguntando aqui mano peraí rapaziada vou levar o celular pra minha mãe já volto voltei rapaz é nóis é Samuel Samuel pediu pra chamar aí romulo agora vamos chamar o romulo espera só um bocado aí mano não sei se nem se os caras também ouviram é isso aí rapaziada os que eu chamei mano vê que comentou aqui Samuel tô na lista Samuel beleza Samuel já chamei cara cadê o pedro aqui mano cadê o pedro cadê o pedro pra gente tá jogando aqui não esse não é o pedro não cara deixa eu ver o que mais aqui peraí peraí pros caras mano beleza já enviei aqui ó fechou calo game sabe o que sabe colocar o on game de começar meu filho vai ter meio bugado aqui por conta do gravador rapaziada olha eu aperto nos comentários não dá mano meu Deus é muita gente né Samuel é muita gente mesmo velho graças a Deus é que começa por que os caras não começam agora começa em romulo aí eu tô jogando com pedro romulo 001 que é eu fraldinha xarope 3647w então rapaziada isso aí isso aí vocês não ficam puto comigo mano vocês todos vão jogar beleza todos vão jogar você tá fazendo nós querer jogar mano vocês vai jogar calma mano calma eu não tenho gente eu tô sem entender aqui mano eu tô sem entender calma rapaziada essa live minha essa live minha também é mais uma live pra teste beleza uma live pra teste a próxima live vai ficar melhorzinha o Cauã agora não vai dar mano na próxima ó quem vai jogar na próxima vai ser o Cauã e o Samuel beleza o Samuel quem mais vai querer jogar comenta eu quem vai querer jogar na próxima comenta eu os 4 primeiros comentários eu ou não 3 primeiros vai jogar aí na próxima beleza 3 primeiros comentários eu vai jogar aí na próxima que vamo vamo que vamo salve pro Cauã game mano eu já mandei salve pro Cauã salve meus queridos bora bater a meta de 1500 rapaziada comenta aí pra todo mundo comenta pra geral mano vamo que vamo bora que vamo bora que vamo vamo que vamo é nóis vai comentando aí meus queridos depois eu vou ver porque meu celular tá travando no Fifire esse gravado eu vou ter que trocar eu tenho quase certeza que é o gravador Davi tem dois Cauã 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 Felipe ou eita pô tem dois Cauã no negócio aqui já interessante meu Fifire entrou e ficou assim beleza o cara já pulou bora pular também Cauã Felipe Cauã game oh mano não prestei atenção nisso não tem dois Cauã aqui então salve salve pros Cauãs dois Charas aí vamos que vamos deixa eu ver onde é que a gente vai cair aqui rapaz cair aqui nossa cara que é longe rapaz rapaziada o Romulo o Romulo também comentou na live ele tem canal passa no canal dele se inscreve lá beleza pode ir trocando inscritos aí rapaziada na live deixa eu pegar o celular não vou pegar não vou até jogar com ele assim vou jogar com o meu celular assim vamos o meu celular vai dar o meu celular primeiro acaso aqui pra mim pegar alguma coisa nossa meu nariz começa a coçar nossa rapaz dá pra jogar assim não vai ainda não deixa eu tirar desse pote agora vou pegar dois de mão tá porra ó quem falou eu acho que foi o Samuel se eu não me engano aí mano eu já achei aí o Pelurito hein Pelurito eu vou lá nos caras agora velho mano os caras mano porque senão eles vão falar ah o Anderson furou longe não quis andar junto então vou lá nos caras lá quando eu vou lá nos caras eu vou ler nos comentários aqui ó eita tem um cara aqui já eita porra ah vou morrer vou morrer nossa mano o Samuel bugou velho nossa o Samuel tá bugando pra me jogar olha lá o que que vai entrar no Whatsapp mano ô meu Deus do céu nossa mano morri agora ver o Romulo jogar então aí quando isso eu vou ter que ler os comentários agora apesar de morrer nossa mano e os caras falando que eu sou pro play mano eu sou pro play nada tô ruim pra caralho mano morri rápido sempre eu tô olhando o vídeo do lance live ou vou direto pra assistir aeca one game valeu mano o céu vou me inscrever pra não deixar a próxima live valeu mano beleza valeu Samuel Samuel fonseca 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 calando ouvi Samuel mano que eu mandei o misericórdia mano que que é isso galera ó o Enzo aí de novo ó salve salve cara salve salve o Enzo tamo junto nossa 203 comentários mano 223 quer dizer nossa mano quase uma hora de live 223 comentários bati meu recorde calão eu adoro os teus vídeos valeu calão valeu mano de coração mesmo é mas rapaziada o que que acontece mano é eu montei tudo hoje mano vou estar explicando pra vocês direito aqui eu montei meu quando os povos joguem né mano que eu não quero sair também que eu acho que arranqueado aí fica mais fora eu montei meu cenário aqui tudo hoje né rapaziada como vocês podem ver aqui aqui atrás ó minhas medalhas de escola e véi eu ganhei meu celular J2 é mano e baixei esse gravador aqui falei assim ah mano vou nem fazer live assim só pra teste em outra conta não tá ligado na minha segunda conta aí eu falei assim pô mano então eu já vou gravar só que meu gravador tá bugando o jogo com a live tá ligado aí fica paia mano ZW alguém me dá um presente eu não dou mano eu não dou presente ainda curti o canal ZW Android mano valeu mano se tem curtido o canal só que essa live que eu hoje tá meio ruim tá mano pode falar aí galera vou lançar um vídeo andando de bicicleta mais um né calma mais um mano aí sim seus vídeos também é foda mano eu fico vendo ele dando gargalhada muito foda vamos que vamos né rapaziada a live também tá meio ruim mano meio bugada não tô entendendo isso eu vou ver deve tá no ultra mano porque se tiver no ultra já fica paia mano é Samuel Samuel Fonseca eu testei o Free Fire no J2 ele só trava um pouquinho oita os caras tirando aí ó o Romo ó o Romo não precisa deixar o like pro Romo que o Romo joga é o Samuel no meu mano não é que eu comprei ele sem palma ele não tava travando não tá ligado não tava travando não foi só quando eu entrei em live mano que começou a travar tá ligado tava matando os caras de boa ah o Romo morreu a galerinha toda morreu bora sair então rapaziada a galerinha toda morreu meu Deus do céu mano mais 2 mais 2 mais menos 7 beleza é oh mano eu já vi esse J1 mano ele tá 200 400 e pouco na loja eu ia comprar o J1 falei pra todos da minha família se inscrever no seu canal valeu K1 Game valeu K1 Game aí rapaziada é o cara que tá mais ajudando aí a compartilhar os vídeos mano então se Deus quiser a gente vai bater a meta aí de 1500 rápido beleza ah não entrou no WhatsApp de novo mano peraí rapaziada então deixa eu fazer isso aqui ó bora limpar tudo aqui peraí deixa eu pegar aqui de novo aqui ó vamos que vamos então agora vai beleza K1 entra lá entra lá que eu vou tá chamando beleza entrei no Free Fire de novo aqui pela segunda vez tá muito bugado e eu tô odiando isso mano tô odiando o Free Fire bugado rapaziada porra rapaziada achei que a live eu disse isso aí diferente mano bem diferente tá ligado Samuel meu personagem do Free Fire tá falando tá falando quando eu vou jogar pai do céu entendi não o Samuel entendi não vamos aqui vamos eu tô com oito mil oito mil deixa eu ver oito mil mesmo olha a minha cara aqui do personagem do Free Fire ó K1 aí ó essa aqui é a minha cara no Free Fire eu tô com oito mil trezentos e vinte e três vou chamar quem mais aqui vou chamar o Samuel vou chamar o Diego e o Victor chegou a nova skin da doze qual mano eu não vi ouvi é um cara que joga beisebol não é a nova skin da doze beleza já fechou eu tô com o K1 eu tô com o K1 e Samuel vamos que vamos fechou ó K1 começa pra nós ranqueado ranqueado se quiser mano chama calma Felipe peraí rapaziada peraí rapaziada cancela mano peraí rapaziada rapaziada peraí só um minuto calma Felipe 33 7 o Xara você já jogou jogou duas vezes calma só um minuto espera só mais gente pra jogar aqui beleza o Dextro Game Dextro é Dextro é Game né como é que é mano Destructor Game mano Destructor Game vamos então já saiu os caras a maioria saiu vamos que vamos então o Xarope já já mano eu vou tá chamando você de novo então na próxima beleza rapaziada você quer que manda salve pra quem aí os cara não falou mais nada calou a boca mano opa rapaziada rapaziada você quer que manda salve pra quem calma Felipe pedindo pra mandar salve pro amigo dele X11 ponto 45 não 450 450 oi 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 mano só falar cara não tô me ouvindo aqui no jogo deixa eu ver como é que o volume tá aqui opa esse cara tá pedindo pra deixar eu escolher mano pode pular na PEC mesmo mano lá na PEC é foda salve só pra todo mundo em geral tá ligado é nóis aí mano eu tô querendo muito bater a meta de 1500 aí rapaziada você vê aí meu filho faz já começou a bugar valeu mano valeu de coração mano já tem gente aqui ó cuidado aí não mano tem gente pra tudo controlado né rapaziada olha o doido ali ó nem gastou eu atirar mano na hora que eu atirei no cara os cara matou ó o cara atrás de mim aqui aqui vamos o cara roubou minha kill mano Samuel roubou minha kill esse cara rouba minha kill o canal tá bom mano você roubou minha kill o cara passa em ninguém o menino falou de jeito o cara passa em ninguém não meu nome na vida real é Anderson né mano tem um cara tirando aí vai lá de um que vamos opa vida pacão vida é iria opa tem um cara atrás de mim olha lá mano toda hora que eu vou matar os caras os caras roubam minha kill eu sou inscrito dele toda hora os caras me protegendo então não vai dar nem pra jogar free fire não os caras estão me protegendo aqui rapaziada então não vai ter nem como eu jogar free fire o cara roubou o Samuel tá na minha cola o Samuel tá roubando a minha ô Samuel Samuel e caô aí mano o Fraudinho o Fraudinho não acho que foi o Samuel que falou assim que eu não tô falando nada mano tô tentando conversar com ele só que eles não tão me ouvindo o cara roubou minha kill oi vou colocar uma vida aqui rapaziada tá meio bugado aqui mas dá pra colocar a vida rapaziada eu tô ouvindo vocês aí mas vocês não tão me ouvindo não eu tenho mano os caras tem que ter essa opção de kill esse cara esse cara é foda rapaziada zero zero a gente seguiu no esplê peraí rapaziada só vou falar coisas aqui peraí só um minuto dá uma pausa salve salve pro Caio Mod mano valeu aí vou ter que comprar esse Dalai mano tem gente aqui em cima aqui eu não matei ninguém até agora rapaziada porque os caras ali roubou duas vezes o Samuel roubou minha kill eu tô puto com o Samuel Samuel eu também matei três tá falando aqui mano só que vocês não vai ouvir só fica na minha cola o Cauã o Cauã o Cauã e Samuel peraí rapaziada rapaziada eu não tô falando aqui nos jogos o cara tá pegando quantas vezes que eu não oi rapaziada rapaziada os caras não tá entendendo mano aqui eu também já não tô entendendo nada porque é que eu não tô respondendo eles aqui tá ligado eles não tão me ouvindo eu falo a gente tá indo embora os caras tão zoando aqui não sei se vocês tão ouvindo eita porra tô tirando sem querer aqui bora subir ali em cima então rapaziada é outros jogadores aqui do Free Fire eu acho que tem dois aqui que eu não convidei não sei rapaziada tá me ouvindo galera 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 tem um kit aqui rapaziada ó o Lucas rapaziada ninguém tá ouvindo rapaziada ninguém tá ouvindo galera ninguém tá ouvindo o cara bateu aqui o gravador não permite peraí comunicação no jogo por isso não ele tá te ouvindo é Romulo eu prestei atenção aqui viu Romulo opa tem gente aqui cadê ô Romulo eu tava prestando atenção nesse aqui meu vou ter que trocar de gravador Romulo precisa de um gravador bom ir pra live que dá pra ver os jogadores falando mano porque esse gravador aqui não tá muito bom não tá até bugando meu Free Fire meu Free Fire não é de bugar ó tem um iDrop aqui achado não é roubado os caras estão falando que achado não é roubado essa iDrop eu vou morrer pra iDrop olha aí não vai dar tempo não vixi os caras bateu no iDrop mochila 3 nossa mano eu tinha pegado a mochila peguei peguei não vou chamar uma drop também peraí oi os caras estão falando assim ô Romulo os caras ali estão falando assim bugou peraí apesar nossa mano meu celular caiu peraí meu celular caiu o guizinho que ele da minha mão o celular caiu aqui nossa mano que vergonha os caras estão pedindo também falar só que eu não estou ouvindo eu não estou ouvindo quase que caí de novo nossa mano aqui beleza o cara tirando por aqui ó eu vou usar esse aplicativo aí mesmo porque está muito bugado aqui você viu ó peraí que deve ter ó Ó, o Cauã falou assim que tem diamante e vai dar pra mim, mano. Salve, salve pro Reinaldo. Cheguei. Valeu, Reinaldo. Obrigado por comparecer a live. Os caras falaram que vai vir aqui no meu canal. E se ele vincar, mano, eu vou pedir ele pra dar um recado pra mim, mano. Valeu pelo like, Reinaldo. Obrigadão aí de coração. Mano, essa live hoje que minha tá meio vacaiada, velho. Porque mais uma live teste, tá ligado? Opa, tô tirando aqui sem saber aonde. O cara falou que vai me pegar, mano. Vamos ver se eles me pegam mesmo. Vou correr. É porque eu acho que vocês não estão me ouvindo, né, mano. Ó, rapaziada, eu vou chamar o iDrop aqui, então, ó. Salve, salve pro Jefferson Silva. Obrigado por comparecer a live, Jefferson Silva. Boa noite aí. Eita, pô. O iDrop vai cair na minha cabeça. Vem, vem. O cara tá pedindo pra mim. Ó, o cara falando assim. É meu, é do Faldinha. Deixa, rapaz. Vocês não tão ouvindo a panela. Tá muito foda aqui os caras conversando, mano. Cadê meu iDrop? Que, mano? Cadê ele? Ele já caiu? Cadê, mano? Olha ele aqui, ó. Ó, o cara já foi lá. Vou dar um tiro na cabeça do caô. O AWM. Quem que vou usar? Vou usar o AWM? Quem foi que matou? Vixe, guerra é comigo, rapaziada. Então, vamos lá. Os caras falaram que vai ter uma grande guerra lá. Então, vamos lá, mano. Comenta aí, ó. Se vocês tão ouvindo, mano. Deixa só ler os comentários aqui. Tá, pô. Olha, o bug. Pera aí. Ô, mano. Eu sou... Eu acho que eu sou... Diamante, não. Eu sou ouro... Ouro... Dois. É ouro dois, mano. É, ganhei essa... Ganhei essa, Anderson. Beleza, Reinaldo. Vou tentar ganhar aqui, mano. Ó, o cara falando que eu vou lá e vou morrer. Mas eu vou nascer, filho. Não, não. Achei que era uma pessoa ali, ó. De estressar. Né, não, mano. Rapaziada, meu celular bugu. Bora vir aqui, mano. Meu celular bugu. Esse gravador não é medo. O Romulo me passa um gravador aí. Ó, o cara aqui, ó. Ah, vou deitar. Eu vou cair. Ah, deitaram eu. Deitaram eu, deitaram o Cauã. Ô, Cauã, é mais fácil você me adicionar, mano. Mais fácil você me adicionar aí. Zero, zero, um, fraudinha, beleza? Me adiciona aí. Eles ganharam, mano. Olha, eram os últimos. Eu não prestei atenção nisso. A gente foi em segundo lugar aí, mano. Valeu. Os caras vão vir na live. Vou estar explicando pra eles, beleza? Os caras vão vir na live. Então, vamo lá. Oi. Não dá pra ouvir, mano. Nossa, eu tô com raiva disso. Não dá pros caras me ouvir, mano. Nossa, então vamo lá. Se eles quiserem jogar, tem um. Nós jogamos de novo. Os caras jogaram bem, mano. Os caras jogaram bem. Eu vou trocar de gravador, viu, Romulo. Vou trocar de gravador. Paz, eu vou trocar de gravador. Esse aqui tá uma merda, mano. Tô bugando muito o jogo. Samuel Fonseca. Quase, mano. Eu vi, Samuel. Quase. Quase, quase mesmo, mano. Ô, Samuel. Eu tava respondendo vocês lá, mano. Só o que que acontece. Esse gravador não permite, mano. Eu tá jogando aqui, gravando a live. E tá ouvindo vocês jogarem, tá ligado? O gravador não permite. Então, por isso, mano. Eu tava vendo o que vocês estavam falando, beleza? Você vê, mano. Ele tá botando, ó. Ô, Romulo. Chama aí 001. Ô, Romulo não. O Jefferson. Chama aí 001 fraldinha. Beleza. Chama lá 001 fraldinha. Chama não. Adiciona aí. Adicionei 001 fraldinha. Cauã. Cauã de novo. Bora aceitar o Cauã. Vou chamar aqui o Xarope. Vou chamar o Xarope. O Xarope vou jogar dessa vez. Jean. Vou chamar o Jean também. Jean, muito gente boa. Vou chamar o Samuel e a Dudinha. Bora ver quem... O que entrou na live aí, sim. Calma, calma. Não fechou, não. Não fechou, não. Não fechou, não. Romulo. O Romulo pediu pra eu chamar ele. Cadê o Romulo? Peraí. Cadê o Romulo? Cadê o Romulo? Aqui, ó. Chama o Romulo também pra fechar o squad, rapaziada. Aí, vamos que vamos. Caiu. Chama aí. Ô, Caiu. Já encheu, mano. Já deu aqui. Vai ter que ser na próxima, viu, Caiu. Na próxima eu te chamo, então, mano. Qual que é seu nick, Caiu? Na próxima aí, pra mim tá chamando. E quem quiser jogar comigo, rapaziada, me adiciona aí, beleza? Zero, zero, um, fraldinha. E, mano... A próxima live vai ter melhor, beleza? A próxima live aí vai ter melhor, rapaziada. Eu vou tá procurando um ótimo gravador pra mim tá fazendo a live, beleza? Vamos que vamos. Nitro, mano. Então, beleza, mano. Chama lá, zero, zero, um, fraldinha. Aí eu vou tá te adicionando, beleza? Quando eu te adicionar, mano, eu vou lá e... Não, porque acaba a partida. Eu vou lá e te chamo. Beleza. Nitro, um. Nitro, um, mano. É isso aí. Ó, rapaziada. Nossa, mano. Eu tô puto da vida, mano. Deixa eu ver o quanto eu penso no celular, tá? 52. 52%. Então, vamos que vamos. Ó, o Romulo dando uma sepada na minha aqui. Vou jogar mais uma vez, beleza? Só mais uma e vou finalizar a live, mano. Porque tá muito ruim a minha live. Oxe, tá muito ruim. Tá féssimo. Meu cabelo me deu pra vocês terem, mano. Meu cabelo me deu pra vocês terem. Meu Deus. Meu cabelo. Adivinha o que eu tô jogando? O Calão falou. Adivinha o que eu tô jogando? Aonde ele tá jogando? Ele deve estar jogando no quarto. Ele tá no banheiro. Deixa eu ver os comentários aqui. Se tem alguém. Alguém falou. Alguém falou. Ô, mano. O nome do meu nick é 001 Fraldinha, beleza? Eu vou cair aqui, ó. Cair aqui, mano, ó. 001 Fraldinha, beleza? Meu nick. Tudo junto, beleza? Deixa eu pegar o celular de novo aqui. E amanhã eu vou tomar pra vocês meu suporte, apreciado. Boa noite, Reinaldo. Salve, salve pro noobzinho, mano. Obrigado por comparecer a live, mano. Trazendo a live de Free Fire aqui. Seja muito bem-vindo, beleza? Ó, já cheguei de mochila, hein? JF Game. Vim pelo RF. Beleza, valeu. Obrigado por comparecer, mano. Vamos ver se a gente consegue bater a meta de 1500 inscritos, beleza? Minha live hoje também ruim, rapaziada. Porque eu ainda não fiz o teste nela antes, não. Mas depois eu vou tá fazendo aí, mano. Vamos lá. Faltou pegar um colete, hein? Pra mim... Colete 2 pra mim passear pro 3. Peraí que já já eu vou ler os comentários, beleza? Ó, mano, invasão, rapaziada. Invasão, ó. Invasão. Nossa, invasão no bugadão aqui no Free Fire, mano. Deixa eu ver quem que tá comentando a invasão, mano. Não percebeu que era invasão, não. Volto com o seu nome, né? O nome é... Mil nem aí. Ah, mano. Que que é isso, cara? Invasão do RF. Valeu, RF. Obrigado, mano. Valeu. Muito obrigado pela invasão, mano. Hashtag pelo RF. Aí sim. Talvez você abriu pro Andrei Gomes. Ó, o Gomes é meu segundo nome, hein? Não, terceiro nome. Antes eu menorei o Gomes Andrade. Olha a invasão, mano. Olha a invasão. RF. Invasão. Aí sim. Obrigado pela invasão, rapaziada. Então, eu tô tirando... Não sei nem por quê. RF. Obrigado pela invasão, RF. Tô jogando aqui, mano. Um celular bugadão, tá ligado? Bem bugado, mano. Que faz. Bem bugado. Aí tem gente me atirando aqui, ó. Peguei o crossbowl. Não sei nem por quê. Bora sair daqui, então. Ó, tô com mochila 3. E eu vou morrer bem rápido. Pra mim é auditado, tá ligado? Eu vou morrer bem rápido nessa partida aqui. Salve, salve, bom Marcos Augusto. Obrigado por compreender na live, mano. Cadê o cara que tava me dando pifouco? Olha o cara aqui, ó. Agora eu tenta pegar ele, rapaziada. Vamos, vamos. Vamos atrás. Bora na bota, hein, mano. Já já eu vou ler os comentários. Pera aí, só um minuto, rapaziada. O cara eu dei flash, mano. Bora tentar pegar ele. Eu vou fazer uma maratona aqui. Cadê o cara? Cadê o cara? Salve, salve pro Diego Silva. Ah, os caras tá aqui. Tem mais gente. Bora correr, bora correr. Bora correr, bora correr. Peguei esse carro aqui pra fazer a de vôlei. Vamos lá, vou tentar atropelar. Eita, não vai dar, não. Quase. Passei beirando o cara. Nitro mod. Mandei solicitação. Beleza, nitro. Ó, tenta atropelar um. Tentei, tentei. Consegui, consegui. Mandei um pro saco. Desculpei um, rapaziada. Eita. Vou morrer, vou morrer. Esse aqui eu vou matar, mano. Pera aí, rapaziada. Eu já volei, mano. Eu já volei. Obrigado pela invasão aí, beleza? Tô muito agradecido aí por essa invasão, mano. Peguei M4 aqui. Vamos que vai, mano. Agora eu vou ler, mano. Agora eu vou ler. Fica parado aqui, ó. Tem uns caras pipocando aqui, mano. Eu tô indo ler comentário. Não pipoco, tá ligado? Eita, porra. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vou morrer. Não vai dar, não. Sai da frente que eu tô entrando. Sai da frente que eu tô entrando com o meu carro. Matei. Esse eu matei. Ó, derrubei o cara, mano. Matei com o carro. Passei o carro em cima do cara, rapaziada. Ó, matei. Cadê o cara? Cadê quem morreu? Cadê o cara, mano? Nem sei onde é que o cara morreu. Ó, aqui, ó. Ah, roubou meu negócio, mano. Pão de vida. Mas deixa eu ler os comentários aqui. Dá uma bala na cabeça. Ô, Nitro, eu vou tentar, mano. É boot isso, mano. Com certeza. O cara já morreu, mano. O cara já morreu, mano. Já caiu. Então, vamos lá. Bora com um panelão. Vamos lá, vamos ver o que mais aqui, rapaziada. Vamos subir aqui, mano. Deixa eu ler aqui. Aquele outro celular que eu tinha tava melhor de live, hein? Eu só mudei o nome. Valeu, Marcos Augusto, mano. Obrigado por você ter compreendido a live, mano. Obrigado pela sua inscrição. Mata na cabeça. Nossa, mano. O cara já derrubou. Vamos lá, então. Vamos ver o que o Marcos Augusto falou dele. É, vem, X1 comigo. O melhor AWM. Vamos sim, mano. Vamos sim. Essa conselha tá meio bugada aqui. Passa. 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 Bora tentar ver se eu consegui achar aqui um kit vida. Aí, o kit vida eu achei. Mochila nível 3 aqui, ó. Pois é, eu quero tá agradecendo a todos vocês que comparem isso na live. Quero tá agradecendo a invasão do RF. RF, assim que eu puder eu vou tá retribuindo, beleza? Por que você que voltou pra trás, correndo assim? Ó, vou entrar nesse caso aqui. Vamos entrar aqui. Vamos que vamos. Eu tô mais um Romulo aqui na minha saveiro azul rebaixada. Entrou aí, mano. Eles não devem estar te ouvindo porque o áudio... Seu áudio... Tá sincronizado na live e o Android não é... E funciona muito o áudio. É, mano. Com certeza, mano. Deve ser por isso mesmo. Ó o Romulo. Ó o Romulo levando pra morte. Ó o Romulo passou o carro em cima. Não passou, não. Ó o Romulo deitou ele, hein, mano. Ixi, o cara acabou de matar. Meu Deus, tá uma bagunça aqui, rapaziada. Aí, ó. Agora sim, mano. O cara morreu. Beleza. Tô tentando pegar a bala. Ô, rapaziada. A live também... Aí, troquei a... Nossa, mano. Ixi, eu tô tomando tiro, hein. Eu tô tomando tiro. Vou tentar pegar ele do lado de cá. Eu vou entrar ali naquela casa ali, ó lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Cadê ela, rapaziada? Cadê, 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 cadê? O cara deitou ela já, mano? Os caras tão matando pra caralho. Ainda bem que eu matei ali os dois. Tem um aqui, ó. Tem um cara aqui, rapaziada. Bora tentar trocar de arma aqui, ó. Cadê 2 pra essa 1 e aqui? Vamos lá. Então, vamos ver. Já troquei de arma aqui várias vezes aqui, mano. Pra mim ver se eu dou conta de matar alguém. Ó, vamos usar aqui de vida. Vamos ver, hein. Eu tô conseguindo ficar vivo, hein. Vamos embora com a minha escova nela. Matei. Ô, mano. Já os caras roubam minha aqui umas 4 vezes. Cadê? Onde, onde? O cara tá falando assim, é outro cara, mano. Deixa eu vir pro meu lado aqui, velho. Tem aqui alguns kits aqui, rapaziada. Vamos lá. Tem colete? Tem, tem. Tem, tem um colete. Tem uma nova atualização do colete nível 4, rapaziada. Tem 14 vivos ainda. Vamos ver se eu consigo sobreviver até lá, mano. Porque meu pai tá travando aqui. E eu tô doido pra me jogar com... Esqueci o nome do cara. Pera aí. Minha conta é a... Zenitro. Eu tô no... TM. Ah, tá, mano. Entendi. Ó, tem um cara me atirando aqui. Mataram. Mataram, mas tem um me atirando aqui. Ó, o cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Correu. Vai, vai, vai. Falta um pouco na cabeça. Mata. Mata, 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 mata. Matei, rapaziada. Matei, mano. Tem outro, hein. Ó, o cara aqui, ó. Vamos correr lá. Tenta pegar ele aqui, hein. Ele pulou, mano. Ele pulou. Ele correu, ó lá. Vamos lá buscar atrás dele, então. Vamos atrás dele. Daquele jeito, vamos tentar matar, rapaziada. Vamos tentar matar. A gente não desiste, não, mano. A gente vai atrás. Eita, errei. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, ó. Se o meu celular não tivesse bugado, ele tinha matado. Olha lá. Não veio de correr atrás, não. Matei, mano. Matei, mano. Matei quatro, rapaziada. Que eu só tava bugado, mano. Matei quatro. Que era um, mano. Matei quatro. Tá muito ruim jogar aquele bugado, mano. Muito ruim mesmo, velho. Olha aí. Tem um negócio ali que vamos lá pegar. Aí tem um, ó. Tem duas bengalinhas do Papai Noel aqui. Aqui vão. Olha que tem mais gente aqui, rapaziada. Ali, ó. Eu acho que ele tem um florito. Peraí, mano. Ô, 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 Nitro. Eu vou ler, mano. Peraí só um minuto aí, beleza? Passa. Só um minuto aí, mano. Ó, os caras vão pegar a bengala do Nitro não, mano. Vou pegar duas. Beleza, Nitro. Eu vou ler aqui agora, pai. Os caras tá aqui, eles me protegem. Tem, mas eu esqueci minha senha do Google. Ah, tá, mas esqueci. Aí é, pai, esqueci a senha. É, só vai enviar outra senha daqui a três, a cinco dias. É, mano, eu sei como é que é isso. Eu já consegui restaurar a conta, assim, a conta do canal mesmo. Deu bizio, mano. Mano, se quiser treinar comigo, mano, é só chamar a partida clássica para a gente treinar. Beleza, Nitro? Mano, vamos sim. Eu tô precisando treinar bastante, pai. Tem que treinar bastante. Tem sete, mano. Tem três vivos, então, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue. Se a gente não, se eu consigo matar, pelo menos um para finalizar cinco, beleza? O celular tá muito bugado, mano. Ele atrapalha, rapaziada. Ele atrapalha. Obrigado, celular bugado, detalha bastante. Beleza, a safe fechou pra nós. Fechou pra nós, hein? Bora ver aqui onde é que os caras vai vim, mano. Olha ele aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, mano? Não vi, não. Deixa o cara atirando em mim aqui, eu não vi. Atrás. Olha o cara aqui, ó. Cadê, cadê? Ó, tem um cara aqui, ó. Tem que ajudar. Vou tentar ajudar, vou tentar ajudar. Sobrou só eu, rapaziada. Porra, mano. Vamos lá, vamos lá pra me ajudar. Lá, aí, ó. Salva, mano. Nossa, o celular não ficou parado. Vai, vai. Salvou, salvou. Vai, bota a vida, Samuel. Vou tentar salvar esse aqui também. Aí. Aí, apesar, eu consegui. Agora é matar os caras, mano. Agora é matar os caras. Eu não vi onde é que os caras tá. Ah, os caras tão bem atrás. Cadê? Cadê? Até no radar. Se matar eu, acabou. Cadê, cadê? Aqui, ó. Ficou linda não, mano. Calma aí. Deitou um. Beleza? Finaliza. Finaliza isso aí. Finalizou. Beleza, rapaziada. Finalizou. Agora faltou só um, mano. Eu vou entrar aqui dentro, porque esse último cara deve estar aqui dentro. Tá. Ó o cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Vai morrer, rapaziada. Pelo menos, beleza. Minha equipe vai dar conta. Deu conta? Não, minha equipe. Não, minha equipe. Tem que subir lá dentro, porque tá lá dentro, rapaziada. Bora ver se minha equipe vai dar conta. Vou deixar o like pra cada um aqui, porque eu jogo bastante. Minha equipe jogou muito. Tem que subir em cima, mano. Ele tá bem esperto, rapaziada. Ele tá bem ali. Um esconderijo forte, mano. Nem não, mano. Ele tá lá dentro. Se eu pudesse falar, velho. Vai morrer. Se um morrer, mano, acabou. Vai, mano. Pra nós ganhar sempre o primeiro lugar. O cara tá lá dentro. Aí. Tá aí dentro. Aí. Vai, mano. Vai, galera. Vai, galera. Aí, galera. Cuidado, cuidado aí em cima. Não, não, não. Vai morrer. Morreu. Não morreu. Aí. Ô, morre ou mata, pai? Mata nada que falta. Só isso, mano. Consegui, rapaziada. Consegui aí. Ai, primeiro lugar, mano. Primeiro lugar. Consegui bem em primeiro lugar. Daqui. Já ganhei um like. A equipe jogou muito bem, rapaziada. Foi bem, muito bem merecido. Valeu, equipe. Valeu mesmo. Opa. Que isso, mano. Nossa, rapaziada. Primeira vez a gente ganhando. Mano, sou o inscrito, mas por favor, me manda um presente. Ó, mano. Presente, rapaziada. Esse negócio é o pobre. Aqui, ó. Ele manda um presente. Sou pobre. Meus pais não têm condição de me dar nada. Só me deu um tablet. E mesmo assim, ele é muito ruim. Eu gostaria de... Eu gostaria de... Da máscara da cabeira. Ô, ô, ô. Marcos. Salve, salve, salve o Marcos Matheus. Mano, com todo respeito, velho. É... Peraí, deixa eu só adicionar aqui. Mano, com todo respeito. Cara, eu não tenho condições também, mano, de estar mandando aí um presente pra você, beleza? Mano, mas a próxima vez aí deve dar certo, beleza? O que é que... Mano, acabamos de ganhar aí em primeiro lugar no squad, mano. Morri aí, no fim, faltando um. Eu que fui os caras. Só que meu aplicativo tá merda, mano. DJTH Game, né? Como é que é, mano? DJTH Game, Splay. Beleza, Anderson? Tamo junto, meu velho. Valeu, mano. Quem é esse aqui, velho? Salve, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, mano. Eu DJ. Salve, salve, DJ. Obrigado aí, mano. Pela competição na live. Muito obrigado, meu de coração aí, parceiro. Bora jogar um Free Fire aqui. Samuel Fonseca. Bicho, eu tô tremendo bastante. Obrigado. Você viu como joguei. Eu ouvi sim, Samuel. Valeu pela fusta na minha live hoje. Mano, tamo junto aí, parceiro. Se precisar, é nóis. Mano, só eu dei uma passada lá porque eu tive que sair hoje, beleza? NitroMod. Chama aí. Vim deixar o like. Valeu, DJ. Tamo junto. É, que isso. É nóis. É nóis, mano. Tamo junto também, parceiro. Pô, mano. Não vou te soltar na live lá. Eu vou estar lá, beleza? Eu vou estar mandando um salve. Eu vou comparecer até o final, beleza, mano? Beleza. Obrigado. Sorte no seu canal. Muito obrigado também, Marcos. Ô, Marcos. Mas, tipo assim, mano. A gente vai ver direitinho, beleza, mano? Qualquer coisa eu vou dar um jeito aí. Vou te dar uma máscara da caveira, já é? Bora dar um jeito aí, mano. Vou pôr alguns inscritos aqui, mano. A gente faz um sorteio aí, mano. E alguma coisa assim no tipo, beleza? E vamos ver se eu consigo te dar uma máscara aí da caveira, mano. Beleza, Marcos? Valeu de coração. Obrigado por ter comprado a live aí, parceiro. Rapaziada, vai deixar um like, mano. Compartilha pra todos aí, rapaziada. Eu quero pegar um cai 500, beleza? Volto aqui pra dar uma invasão depois com os inscritos, beleza? Vamos tentar chegar a um cai. Ô, 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 DJ, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou te ajudar que chegou a um cai aí, beleza? Eu tô precisando chegar a um cai 500, mano. Eu vou te ajudar a um cai. Vamos tentar ajudar você a bater um cai 500. Ô, mano, valeu, DJ. Tamo junto, pai. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. É nóis. Bora pular, então. Meu celular tá meio bugado, mano. Eu vou ter que consertar ele direito aí, tá ligado? Tá meio bugado aí. Procai aonde aqui, mano? Ah, mano, você já tá em um carro, mano? Achei que você não tava, não, pai. Não vi, então, mano. Eu entendi você falando esses comentários. Você tá quase chegando a um carro, velho. Eu li errado. Eu li muito errado. Ô, mano, eu já tinha começado já, Nitro. Eu já tinha começado, pai. O cara fala que eu sempre fico em quarto. Fraldinha sempre fica em quarto. Ok, vamos lá. Os caras já acharam a mochila nível 3, a mochila nível 2, e eu não achei nada. Eu já achei a ump no bugado. Pra você ver se o celular não tivesse bugado, eu tinha matado já. Olha o cara jogando um granadinho em mim. Deixa eu colocar uma arma na mão aqui, rapaziada. Olha o granadinho em mim, não. O cara tá achando que eu sei lá, porque jogou granada em mim, e falou assim, é uma fraldinha granada aí. Aqui, ó. Fica o ano. O cara manda granada em mim, acho que vai ficar tudo bem. Ó, tá tirando ali, mano. Olha o cara ali, ó. Vou lá, vou lá. Vou lá. Ó, apesar do bugou, velho. Era pra essa mulher me matar. Opa, tirei bastante dano dele. Mata, esse aqui é meu. Olha, mate. Eu deitei um. Deitei um, rapaziada. Nossa, mas foi no custo, velho. No celular, meu, eu tô muito bugado. E no custo tem a minha cara perto do celular. Aqui, quem não enxerga o cara? Aí, mochila. Rapa. Rapaziada, o pulo do Free Fire também ficou bem mais alto, ó. Vou finalizar isso aqui, mano. Ué, cadê? Cadê? Olha lá. Eu tô matando gente aqui. Os caras falaram que eu tô lá na China, rapaziada. Na hora que eu levou um tiro, eu tô aí matando. Apareceu meu nome ali, eu vi. Bora colocar a vida. Matei um. Era pra mim ter matado dois, só que matei um. Ó, tem mais gente aqui, ó. Olha o cara ali, ó. Bora tentar pegar. Rapaziada, peraí que eu tô tentando fazer uma mira aqui da cabeça. Vixe, rapaziada, ficou ruim lá. Vou tentar ir lá perto. Rapaziada, ó. Tá difícil aqui, viu, mano? Tá bem difícil aqui, velho. Tem gente aqui, mano. Tem gente aqui. Os caras não estão entendendo, rapaziada. Cadê os caras? Cadê? Eu vou trocar pra GSK aqui. O cara tá tirando em mim aqui, ó. Cadê? Ele aqui, ó. Não é não. Onde é que esse cara tá? Olha ele aqui, ó. Deita mais um. Deita mais um. Rapaziada, o cara tomou o tiro aqui. Bora tentar ir lá. Vai, celular. Vai, meus... Rapaziada, se meu celular tivesse bom aqui, mano, aqui eu tinha matado com burro, rapaziada. Eu tomei tiro aqui, ó. Não tem de gente que tem aqui, mano. Tem muita gente aqui. Olha o cara aqui, ó. O cara falou que eu vou morrer, rapaziada. O cara pulou aqui, ó. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Se eu tivesse de AK, eu ajudava, viu, rapaziada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, descarregou a arma. Nossa, eu vou morrer. Descarregou a arma. Nossa, querregou as armas, tudo. Nossa, rapaziada. O cara falou que fez amizade com o inimigo, mano. Rapaziada. Mano, eu tô sem bala. Tô sem bala. Fudeu, senão eu tinha matado aquele cara lá. O cara falou que fez amizade com o inimigo, rapaziada. Eu vou tentar ir naquelas casas ali pra ver se eu acho vida. E também bala, mano. Que eu tô sem bala alguma. E meu celular tá muito bugado pra mim. Tá jogando aqui, beleza? Ah, a safe tá fechando, mano. Nossa, rapaziada. Deu muito ruim, viu, mano? É, rapaziada. Eu tô sem bala, eu tô sem nada. Agora fudeu, mano. Eu matei um, velho. Era me ter matado já uns três. Agora eu sei daqui, rapaziada. Eu vou lá nos caras lá. Vamos ver se eu dou conta. Ó, tem um negócio aqui, mas não vai dar tempo de pegar, não. Aí não vai ter tempo, não. Tô sem bala. Ó, aqui tem kit vida aqui, ó. Vou ter que pegar. Os caras tão falando que é contra a regra fazer amizade no Free Fire. Ah, eu tinha uma bala aqui, ó. Corre, mano. Ó lá. Será que eu vou morrer pra safe, mano? Aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos ver aí. Os caras falaram que fez amizade com os passos aqui. Vamos ver se é verdade. Vamos lá pra ver se fez amizade mesmo. Vamos sim, mano. Do depois. Bora ver que amizade que eles falaram que fez, né, mano? O cara é meu amigo? O cara é meu amigo. Vamos ver lá. Vamos lá ver, rapaziada. Vamos ver se falou que fez amizade com amiguinho. Matou, mano. Disse que ameatou. O que que eu fiz? Vocês tão brigando aqui porque meteu bala no cara, rapaziada. Na amizade que os caras fizeram amigo com inimigo aqui, mano. Tem 19. Ó lá. Ah lá, ó lá. Ajudando muito aqui. Eu tô sem bala, mano. Eu tô sem bala. Tudo zerado, mano. Nossa, eu vou morrer. Não, eu vou não. Tô sem bala, mano. Tô sem bala, porra. Vamos lá nos caras, rapaziada. Eu tô sem bala. Tem gente lá. Eles vai tá vindo aqui, ó. Aí, a safe parou aqui. Eu vou ver se tem bala aqui, ó. Aí, achei uma bala só da cá. Ô, Matheus. Mano, valeu, mano. Faltou só 50, mano. Muito obrigado aí por tudo, pai. Muito obrigado mesmo. Mano, muito obrigado. Fiquei feliz, mano. Só falta se tá descrito. Arroba Marcos. Mano, eu tenho que arrumar isso em Nightboot também, rapaziada. Eu acho que é o meu, não é? Meu Nightboot. Tá muito ruim. Eu tenho que arrumar isso. Mas eu agradeço a todos vocês, hein, rapaziada. Obrigado, mano. Aonde? Tem cara aqui. E, rapaziada? Vamos que vamos, rapaziada. Obrigado. E, mano, eu vou ver se eu consigo enviar a máscara pra você, beleza? Vou ver se eu consigo enviar a máscara. Eu só tenho 30 balas agora, rapaziada. De AK, mano. Só 30 balas de AK é foda. Bom, preparei minha AK aqui. Eita, mano. Nossa. Olha lá. Vamos, rapaziada. Corre, mano. Corre daqui. Nossa, vai dar muita merda aqui. Vamos ver, vamos ver. Eita, derrubou dois aqui já, ó. Derrubou os três, rapaziada. Ah, não. O Caoa conseguiu. Vamos ver. Peraí que eu fiz merda aqui. A gente vai dar a volta aí, ó. Se fazer até explodindo tudo aqui, o bagulho. Olha, quase que eu morro, mano. Ah, morri. Morri. Morremos, mano. Morremos, fodeu tudo. Mano, eu vou jogar mais uma vez, mano. Acho que eu não sei se eu jogo com os caras. Mano, é... Falta só 50 inscritos, mano. Então, tomara aqui dar uma série. Deixa eu só lembrar a tela aqui. Entendeu, rapaziada? Nitro mod. Bora, Nudu. Ô, Nitro. Na próxima, vai Nudu. Mano, tem esse Nesco. Os caras já falaram pra nós jogar uma aqui, beleza? Aí a gente vai Nudu. Beleza? No ranqueado. Ô, mano, o celular tá muito bugando. Nossa, mano. Eu fiquei puto com isso, mano. O celular bugando, tá ligado? O celular buga, mano. Acaba, tá ligado? Acaba com a gente, velho. Ó, os caras já... Vou pegar esse aqui, ó. Ah, ganhei 20 de ouro. Tá bom. 20 de ouro pra nós. Será que tem que ganhar uma calça, mano? Ah, os caras falaram que vai ganhar meu vídeo, mano. Bora confirmar aqui, então. Acabei de o quê? Acabei de configurar o meu Free Fire. Valeu, mano. Você tem configurado aí. Agora não joga, né? Vamos que vamos, então. Ó, os caras cancelaram, mano. Bora ver se você chama, então. Então vamos no Duo, então, Nitro. Chama lá no Duo. Vou esperar você. Entra lá. Como é que vai estar seu nome? Ou então você me chama, mano. Mas eu não sei seu nome, mas eu tenho que saber seu nome primeiro. Nitro 1. Aí, eu vou confirmar com o Nitro aqui, hein. Bora, Nitro 1. Nitro 2, Squad. Só apertar pra onde vamos que vamos. Eu ainda vou jogando, mano. Eu ainda vou jogando o Squad aqui, mano. Com os caras. Olha aí, a formação que é selada. Vamos, então. Vamos que vamos. Tá mariçoca aqui, pera. Tá mariçoca aqui, mano. Bem no meu quarto. Não matei ela ainda. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Fazer nada. Eu vou fazer a invasão depois no RF, beleza? Kawan Gaming foi massa. Oi, sim, Kawan. Samuel. Oi. E aí, Samuel. Voltou. Ô, mano. Eu tava vendo vocês falar lá, viu, Kawan e Samuel. Tava vendo vocês dois falar lá, mano. Só que o que acontece? Meu gravador não permite eu responder vocês aqui. Como vocês podem ver aqui agora, ó. O microfone e o cune estão ativados, mano. Estão ativados. Só que o meu gravador não permite eu conversar com vocês. Eu vi vocês conversando tudo, mano. A última parte deles foi inteiramente com o inimigo, entendeu? Então, valeu aí, mano. Naquela hora que vocês falaram que eu tava na China, rapaziada, é que eu tava matando uns caras lá, mano. Eu consegui matar um. Tinha muita gente lá, tá ligado? Só que minhas balas da um, e também da K7 pegou, e acabou, mano. Aí eu tive que recuar, tá ligado, com vocês. Joinha. Porque eu não fala. Ô, Kawan, eu não falei porque meu gravador... Eu falei, mano. Eu tava respondendo vocês. Só que meu gravador não permite vocês me ouvir, tá ligado? Porque eu tô conectado só com ele. Eu tenho que conectar também, é o que ele faz. Tio Coringa. Ó, salve, salve pro Tio Coringa. Só... Só... Só o quê? Só o Tio Coringa. Deixa eu só descer aqui que eu vou ler o Tio Coringa. O Tio Coringa é foda, hein, rapaziada. Se você puder, tá passando no canal do Tio Coringa aí. Tá dando uma força. Deixa eu ver o que ele falou aqui. É só... Sua sequência de like com muito sucesso. Ô, valeu, Tio Coringa. Tio Coringa tem umas frases loucas, viu, rapaziada? Pode divulgar. Pode sim, ó, Samuel. Pode divulgar. Pera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo, mano. Nem li direito. O que eu já tô falando? Pode sim. Pode divulgar, mano. Com vontade. Ó, galera. Passa no canal do Coworkame aí também. Samuel. O cara é foda, beleza? Depois eu vou estar se inscrevendo no canal de Zin se eu não for inscrito. Ó, apesar. Toma essa parte aqui no Bulga. Rapaziada. Quem retribui, digita um. Pode, rapaziada. Se você vai de troca, vontade, mano. Que todo mundo aqui no canal é fiel, beleza? Ô, galerinha. Eu vou estar pedindo pra vocês estar fazendo o seguinte, mano. Vê quantos inscritos que eu tenho aí, mano. Pra mim ver se eu tô perto de bater a meta aí. Mil e quinhentos, mano. Vê quantos inscritos que eu tenho aí. Mas se eu conseguir bater essa meta, mano. Vou dar um beijo em cada um de vocês. Aí, agora parece que não tá bugando muito, não. Parece que é só no squad que tá bugando. Parece que tá bugando no squad, hein, rapaziada. Agora eu corri, então. Parece que era só no squad que tava bugando. Marcos, Matilos. Faltou 49. Agora faltou 49. Tem quanto? Mil... Não. Faltou quê? Mil e quatrocentos cinquenta e um. Valeu, rapaziada. Valeu, mano. Eu tô muito feliz. Eu quero estar agradecendo aí pro... O Marcos, mano. Eu quero estar agradecendo o Marcos aí. Ô, galera. Quem foi que falou que tava querendo dar um presente pra mim aí, mano? Ô, Samuel. Eu acho que foi o Samuel. Ô, ô, ô. Ó, o cara tava indo brincar aqui. Samuel. Cento e quarenta e... Mil e quatrocentos e cinquenta e um. Aí sim, mano. Ó, quem falou que ia dar um presente pra mim, mano? Quem falou que ia dar um presente pra mim? Eu vou estar pedindo pra eles poderem dar um presente pro Marcos, beleza? Dá uma caveira daquela lá. Uma máscara de caveira, mano. Falta pra Samuel. Salve, 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 Samuel. Alguma coisa. Esqueci o nome. É, não deu pra melhor não. Esqueci, não esqueci. Falta vinte e esqueci pra alguma coisa ali. Peraí, Marcos. Tá de pular. Ah, minha espada bugou. Ah, vou cair aqui. Ah, vou cair. Quase que deitei, ó. Vai, 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 vai. Tem gente aqui, mano. Acabou um. Morri. Ah, morri. Consegui ele deitar, aí, ó. Morri, morri, morri. Morri, morri. Não vai ter tempo. Nitro 1 jogou muito bem. O Nitro não tá jogando muito bem. Vou colocar aqui. Morri ou morri, né, mano? Morri e acabou. Falta vinte e esqueci para oitocentos. Ô, Samuel, vou tá passando seu canal. Samuel é o... É aze? É aze. É aze, Samuel é aze. Não tem, Samuel. Vou tá passando seu canal lá de tudo, Samuel. Hein? O canal é seu nome na vida real. O Calam, meu nome na vida real, mano, é o que tá o nome do Calam, hein, tá ligado? É Anderson. Meu nome na vida real é Anderson. Deixa o like aqui pra ele. Meu nome na vida real é Anderson, mano. Morri, velho. Morri de bobeira, rapaziada. Morri de bobeira aqui no Free Fire. 321, mano. Eu acho que a gente nunca chegou a essa meta de comentários, não, mano. 321. O Nitro 1 tá jogando muito bem. Ó o cara aí, ó o cara aí. Tá sem arma, mano. Ó o deitor. Acredito que eu falei deitor não, rapaziada. Na correria, assim. Cabeça. Ó a cabeça, mano. Eu vou ter que ver. Acho que é até mais perto aqui pra ver, mano. Amigo dele ali na esquerda aqui, ó. Amigo dele tá aqui no cantinho aqui, ó. Vocês viram ali? Eu vi o amigo dele ali. Ele vai morrer. Vai morrer. Eu vi o amigo dele ali. Ele vai descer lá. Eu falei. Ó o amigo dele tá na frente, rapaziada, ó. Amigo dele que se viu a montanha ali, vocês viram? Ele vai morrer. Ele vai tomar um tiro e vai morrer. Sendo o que eu tô falando. Sendo o que eu tô falando. Ah, não. Ele tá... Amigo dele tá vindo no cantinho ali. Mano, já tem 30 likes na minha live. Não vi isso, mano. Muito obrigado aí, velho. Aí, rapaziada, eu tô falando pra vocês. E quem falou, mano, que ia me dar um presente, mano. Pode ir dar pro Marcos aí. Marcos Matheus, beleza? Ó o cara tá no canto ali, ó. Aí. Nossa, o cara passa muito, mano. K1 Game, né? Nem é o que, K1 Game. Nem é o que, meu parceiro. Ô galera, se vocês quiser me dar um presente, eu aceito, hein, mano. Uma cadeira de youtuber. Uma cadeira de youtuber foda, mano. Que essa é de S... VSS. 124 comentários. Graças a Deus, o sotaque cresce. Lé, depois eu vou ver o que meu Free Fire tá bugando assim, mano. Eu vou tá corrigindo os erros, beleza? Pra depois eu voltar pra vocês aí. K1 Game. Eu não tenho DIN, mano. Que isso, mano. Eu também não tenho, velho. Não tenho também ninguém o dinheiro pra nadinho, mano. Eu custei comprar esse celular. Eu acho que eu vou ter que trocar ele. Não sei se ele tá bugado ou eu gravo rápido. Depois eu vou fazer o teste. Depois eu joguei hoje de manhã. Eu não tava bugando assim, não. Eu vou baixar o gravador que o Romulo tinha falado comigo. Deixa eu ver as horas que é. São 1h31 da manhã, né? Quase duas horas de live. De poucos minutos tá duas horas. Rapaz, eu senti a presença do W... Eu senti a falta da presença aqui na live do W Freitas. Da Gabi. Isso que é mais, tá ligado? A gente ficou esquecendo de somar aqui também, rapaz. Eu já achei que eu desliguei isso. É... Carta. Play é com Y, calma. 60 reais, né? Em 20, é... Em 20 eu vou dar um cartão. Ah, mano, você tá falando assim, tipo... Ô, Calma, você tá falando assim, mano. Quando tiver 20 inscritos, velho. Deixa eu amar esse negócio aqui. Aí. Aqui. Você tem que ficar, calma. O Nita tá jogando muito bem, rapaziada. Tá jogando bastante, mano. E a roupa dele também é uma roupa bem bonita, velho. É uma roupa bem... Top. Então me explica melhor aí, Calma. Calma. Ah, tá, mano. 20 de dezembro. Beleza. Isso... Você tem quantos inscritos, pai? Ó, achou um bengalo aí. Cara, tá todo... Do exército, mano. Então, rapaziada. Cadê as pessoas comentando na live? Cadê? 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 É o pleurito ali, ó. Pegou o pleurito. Ah, mano. Você tem 11 inscritos, Calma. Bicho, mano. Dá uma força no seu canal, rapaziada. Todos que estão na live aí, mano. E todos que foram, saíram da live, mano. Se inscreve no Calma Game aí. 11, mano. Você tem 11 inscritos. Então, ajuda ele a chegar aí, mano. Os 20 inscritos, beleza? Calma. Não fica assim, não, mano. É normal, pai. É normal. É normal a gente pegar um dos inscritos aí. Ah, Deus. Anderson, joga de mira padrão. Já que você está com lag, aí é mais fácil. Olha o cara ali, ó. Na cabeça, na cabeça. Nossa, mano. Falta um pouquinho, mano. Pra ele dar um tiro na cabeça. Beleza, mano. Beleza. Valeu, Calma. Muito obrigado por você ter compartilhado a live, mano. Uma boa noite de sono pra você, mano. Obrigadão mesmo, de coração. Beleza? É nóis aí, pai. Ó o Jefferson aí, ó. É nóis. Ô, Matheus. Depois então eu vou colocar no padrão, mano. O padrão é o que você falou? Padrão. Pois é, eu acho que finaliza a live então, mano. Vou finalizar a live também. Todo mundo já tem dormido também. Vou finalizar a live. Fiquei até pedindo pra vocês desculpa aí, porque tá meio bugado aqui, mano. Se eu soubesse que tava tão bugado assim, eu acho que eu nem ia trazer a live, beleza? E, rapaziada, é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado aí da live. Então, eu espero que vocês deixem o joinha no vídeo, se ainda não deixou. Espero que vocês comentem bastante aí nos próximos vídeos. Se vocês voltam no próximo vídeo, se vocês ativam o sininho de notificação aí pra tá ajudando a gente, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui também, mano. Porque já deu, tá ligado? Meu pai já foi dormir, minha mãe, meu irmão. Então eu vou finalizar o vídeo. Eu vou procurar outro gravador aqui. Amanhã vai ter live de novo aqui no canal, beleza? Amanhã vai ter live. Deixa eu fazer lá. Mandar um mensagem com o litro aqui pra tudo bem. Calma aí. Cadê ele aqui, ó? Deixa eu sair. Cadê? Deixa eu sair aqui, rapaziada. Vou mandar mensagem pra ele aqui, mano, ó. Vou ter que vir aqui nem amigos, né? E aí, chamou de novo. Pera aí, vamos ver. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo então, mano. Já entrando em outra partida aqui, mas o nitro, beleza? E é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. O Marcos, obrigado por ter comparecido na live aí. Só tem um assistindo. Ah, não, mano. Então é isso mesmo aí. Vou finalizar a live, mano, por aqui mesmo aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado então. Valeu, rapaziada. Amanhã tem live de novo, beleza? Amanhã tem live de novo. Eu vou ver se eu começar amanhã umas 9 horas, beleza, rapaziada? Assista. É, eu vou ver se eu consigo começar a live amanhã umas 9 horas. Vamos ver. Beleza? Mas se eu começar então, eu começo mais tarde um pouco. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Vou parar aqui. É nóis. Amanhã tem live, hein? Falou e fui. Ah, ô Marcos. Obrigadão aí, meu pai. Obrigadão aí mesmo. É nóis. Boa noite, rapaziada. E aí, ó Marcos. E aí, ó Marcos.